Oi Estelinha, olha o meu bebê reborn, que bonitinho, olha o rostinho dela, tem até cílios, o batom dela igual o meu E hoje eu tô com uma pessoa que tá há muito tempo sumida do canal, bem-vindo Oi Aninha, quanto tempo, quanto tá linda, e essa bebê aí, é uma bebê reborn, ah ela é parecida contigo hein Quer carregar? Ah, agora não, depois, então Aninha, como é que tu tá? Eu tô bem, né? Tô bem, agora tô melhor, ainda voltei né Me conta o que tu paga, vai Aninha, é uma história muito longa, eu vou ter que resumir aqui hein, pra contar pra ti e pras esterelinhas Mas conta agora, eu não tenho mais tempo pra esperar Ai Aninha, tá então é o seguinte ó, quando o Buggy me derrotou lá ele e o Lorde, entendeu, eu tava, eu peguei e eu dormi, foi como se eu tivesse dormido, sabe Eu não sei o que aconteceu comigo, eu me senti estranho Tipo desmaiado? É, tipo isso, sabe, e aí eu acordei num lugar muito sinistro Aninha, muito sinistro, sabe, um lugar que eu não conhecia Sabe o que parecia? Parecia que eu tava dentro do jogo, tudo junto O lugar é esse Preso aqui O lugar é esse O lugar é esse Sinistro Nossa, o chão, vai cair o chão, o chão vai cair Uma lanterna Lanterna Alequina Alequina Corina Nossa, que lugar sinistro Nossa, quanta tia de aranha O lugar sinistro Onde é que eu tô? Eu preciso achar um jeito de sair daqui Não preciso achar Ó Tô ouvindo alguma coisa Vou sair daqui Nossa, eu não acho a saída Ai Eu não acho a saída Ai, não é Não é aqui Nossa Eu tô ouvindo sons Eu tô ouvindo sons estranhos Onde é que eu tô? Eu não sei onde é que eu tô Eu não sei onde é que eu tô Que casa é essa? Casa estranha Eu vou lá, vou lá ver Tá esse Um corredor Uma escada aqui Será que eu subo essa escada? Eu vou pra lá Agora eu não sei o que eu faço Tá, eu tô ouvindo um barulho tipo de de fantasma, de coisa Será que alguma coisa vai me atacar aqui? Estranho 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 Uma neblina Parece que tá todo mundo Névoa Uma névoa Estranho Uma neblina Não Quem é aquele? Preciso sair daqui Preciso sair daqui Criança Ei Ei, meu menino Nossa Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus Que loucura Que loucura Que lugar é esse? Senhora 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 Nossa Nossa Eu acho que é uma casa assombrada Eu acho que é uma casa assombrada Eu tô É que eu tô, gente Coringa Que isso? Coringa, você tá me ouvindo? Quem que tá falando? Sou eu, a Bruxa Pink Eu acho que é mentira Eu acho que não é ela, nada É sim Vai em direção à luz Que luz? Que luz? A luz aí no canto Lá no canto, Coringa Vai Ai, ai, ai Tomara que não seja uma armadilha Confia em mim Vai até a luz Não dá pra enxergar nada Tá muito forte Ai, Coringa Pink, era tu Pink? Eu sabia Eu sabia que eu conhecia essa voz Sim, era a minha voz Mas o que que tu quer Pink? E tu tá aqui comigo? Calma, calma Calma, eu vim pra te ajudar Como me ajudar? Eu te vi preso na minha bola de cristal Mas tu tá no mesmo lugar que eu? O que que eu tô? Sim, sim Você saiu de onde tu tava, Coringa Eu te tirei de lá Eu voltei então? Eu voltei? Sim, você voltou pra realidade Ai A Alequina A Alequina Calma, calma Olha aqui Eu preciso ver a Alequina Calma, tu vai ver E eu preciso que tu ajude ela Ela tá correndo muito perigo Não, não acredito Sim Tá, pera aí Calma aí Mas eu não posso ser assim Calma, você não pode desistar Ele tá foda de sujo Sim, sim Eu tava num lugar terrível Calma, calma Tu já tá livre daquele lugar, tá? Tá Tava preso no jogo Tá, pera aí Que eu vou conseguir uma roupa pra ti Que isso? Agora sim Você vai ficar bem vestido Nossa Que bonito É, né? Ninguém vai me reconhecer Sim, agora tu coloca essa roupa E rápido Que ela tá com o pé Ela precisa da tua ajuda Tá, tá, tá Obrigado Obrigado, Pink Obrigado De nada Tá bom, tchau Ai, deu certo E aí ela me deu essa roupa aqui Eu achei bem estilosa, não achou? Combinou comigo, né? Sim E aí eu peguei E ela me falou que a Lequina tava precisando muito de mim Que eu ia precisar correr pra ajudar a Lequina E eu fui E gra... Ainda bem, sabe? Graças a Deus, deu tudo certo Eu consegui botar o Lorde pra correr E aí agora tô aqui contigo Com a Corina Com a Lequina Com a Nevasca Com todos os meus amigos Qual que foi o assunto da Corina? Ai, a Corina ficou muito emocionada É E foi isso, entendeu, Aninha? Uhum Eu acho que agora a gente pode já encerrar, né? Esse vídeo, né? Acho que já ficou bem... É... Foi bem tenso Foi bem tenso Mas... Ainda bem que já passou, né? E agora se o Bug aparecer na minha frente de novo Eu já vou estar ligado já a Estrelinha Não vou deixar nem ele chegar perto de mim E de ninguém que eu gosto, né, Aninha? Sim Então... Então... Muito like pra gente continuar botando vídeos super legais pra vocês, hein? Isso! Daqui a pouco vai ser vídeo novo, hein? Então... Um beijo, beijo, tchau! Até o próximo vídeo! Um beijo ao Aninha Estrelinha pra nossa Estrelinha! Tchau! 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 Tchau!